Este programa tem o apoio cultural de Trianon Clube Jacareí. Olá, tudo bem? Começando mais uma opinião pela TV Cidade. Vendor Veloso, bem com você? Boa noite, bom dia, boa tarde. Vale tudo hoje, né, Veloso? Vale tudo. Nós temos a satisfação hoje, boa noite a todos vocês, nós temos a satisfação de trazer aqui o coronel Roberto Coimbra do Prado, o coronel é jacareiense, já serviu por todo o Brasil, tem cursos de Estado Maior, já participou de grandes eventos militares. Como nessa situação que nós vivemos hoje, no meio do clamor popular, alguém fala da volta dos militares como se fosse um vai e vem que pode se repetir quando se quiser. Nós trouxemos aqui um militar, claro, para a gente conversar com ele, para saber dessa parte, como anda, coronel, como anda o Exército Brasileiro hoje diante dessas manifestações, dessa situação que nós vivemos aqui? Gostaria de lembrar que o Brasil tem um Estado de Direito e que nós temos instituições fortes que são, vamos dizer, responsáveis e capazes de proceder devido a correções no que está acontecendo no momento. Claro que é lamentável essa situação que o Brasil chegou, porque praticamente como foi um assalto ao poder. Tem um livro muito conhecido aí, o Assalto ao Parlamento, em que após a Segunda Guerra Mundial foi tomado o poder na Sheklováquia, ocupando dentro da doutrina do comunismo áreas do poder do Estado e gradualmente aquilo passou para o regime totalitário. Parece que lamentavelmente está ocorrendo isso no Brasil. O nosso comandante do Exército, o general Líder Guilas Boas, ele já informou que o grande detentor do poder nacional é a população, é o povo brasileiro. O povo é quem governa o país. Exatamente. O soldado é apenas um soldado cidadão, ele faz parte também do país, tanto que o Exército é recrutado em todas as camadas da nacionalidade. O Exército não é uma casta de privilegiados, é exatamente um grupo de pessoas que, que está se preparando para manter a lei e a ordem. Coronel, é bom lembrar que o coronel de artilharia do Exército Brasileiro, Roberto Corimbra do Prado, ele é filho de Jacarei, nascido em Jacarei também, né? Realmente, ela nasceu na Pompilha Mercadante, no tempo que ela ainda não tinha calçamento. O que a gente observa hoje, o coronel, é que a gente não vê nas ruas mais a presença do Exército Brasileiro. Você não vê, você vê Polícia Militar, você vê Guarda Civil, Polícia Civil, você vê vários policiais nas ruas. Mas você não percebe, por exemplo, como era nos anos 60, 70, até início de 80, que vira e mexe você via viaturas do Exército, soldados do Exército, isso hoje não existe mais. Por quê? Os militares do Exército, eles estão somente nos quartéis, aguardando alguma coisa? Ou como é que você avalia isso hoje, coronel? O Exército está permanentemente em treinamento, permanentemente preparado e acompanhando toda a situação no Brasil. No curso de estaria maior, anualmente, sai no final do ano, quando o curso vai se concluir, comitivo para toda a região do Brasil fazer o levantamento estratégico de área, para saber o que está acontecendo em cada área. Então, no momento, o Exército acompanha atentamente tudo o que está ocorrendo. E a presença eventual de viaturas na rua ou tropa, ela não aparece porque o treinamento não é na rua, não é urbano, é um treinamento em área, vamos dizer, rural, ou em campo de instrução. Por isso que não aparece tanto assim. E área reservada também. Perdão? E área reservada também. Sim, são áreas específicas de treinamento. Então, por isso que não se vê. Mas o pessoal está permanente sendo treinado. Quando um militar, com sua experiência de tanto tempo, frente ao Exército Brasileiro, começa a deparar com o que acontece hoje no país, no Brasil, que sentimento tem dentro do senhor? É um sentimento de grande frustração e tristeza. Porque a gente sabe o valor da ordem, da disciplina e do trabalho sério. O Brasil, se quisesse, poderia ter ultrapassado a posição da oitava potência mundial, que estava em 1984, quando saiu o General Figueiredo. Era só continuar um trabalho de seriedade, de ética, que nós estaríamos lá na frente. Ao passo que, atualmente, lamentavelmente, o nosso governo foi aparelhado por pessoas que, ao entrar por nomeação em determinados cargos, não têm a memória da função. O resultado é que se gasta muita verba, existe má gestão, e o Brasil está na situação atual em que nós estamos, com muita coisa parada. Hoje, no Brasil, o senhor acredita que existe a democracia? Isso que está sendo colocado no país hoje, realmente é uma democracia na visão de um militar? Muito bem colocada essa questão. Porque eu vejo muitos noticiaristas falarem de ditadura. A ditadura é praticamente o governo de um só. Porém, na ditadura que, teoricamente, houve no Brasil, a população continuou a votar nos vereadores, nos prefeitos, nos governadores, nos congressistas e todos. Apenas a eleição para presidente era realizada no Congresso. Então, a ditadura é estranha, porque foi mantido o Supremo da maneira que estava, todo o governo funcionando. Atualmente, realmente, nós não estamos vivendo uma ditadura. Está havendo um totalitarismo de poder fazendo decisões pessoais. A gente vê, por exemplo, que o senhor falou o governo de um só. Mas, de uma certa maneira, o ex-presidente Lula ainda continua indiretamente governando. Tem um bloco, tem um país, tem um grupo que manipula as coisas, pelo menos nós descobrimos isso agora, com essa série de escândalos que apareceram. Isso seria um caminho para um totalitarismo? É verdade. Se nós analisarmos o nazismo, vamos verificar que Hitler tinha apenas cerca de uns 10 a 15 elementos de confiança dele. Aquele pequeno grupo de 15 pessoas determinava o comando total na Alemanha. Na própria Rússia, na tomada do poder em 1917, era um pequeno grupo, Lênin, Stalin, Trotsky, Kamenev, enfim, um grupo pequeno de pessoas que decidia tudo. E parece que o Brasil seguiu esse caminho. Se eu ver o problema do poder, está concentrado em poucos. Não, só para completar, a gente vê, o senhor falou agora, mesmo que nós temos Câmara Municipal funcionando, nós temos Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que no governo, no PT, por exemplo, as ordens vêm de cima, uma ordem, entendeu? Praticamente é governado de uma maneira orquestrada. Seria mais ou menos isso o senhor está interpretando dessa maneira? É exatamente isso. A ordem vem de cima. Por isso que eu digo, é um sistema totalitário, são poucos que decidem. Não importa, vamos dizer, haver uma palavra de ordem, pelo menos uma doutrina partidária. Eu mesmo, quando servia em Sete Lagoas, tinha um jovem que era do Partido dos Trabalhadores e que vinha conversar comigo insatisfeito com as ordens que ele recebia de cima. Ele falava, mas coronel, eu não concordo com isso. O correto, ele era tão ligado ao assunto da solidariedade que ele devia os lucros da empresa dele, era um cara idealista, mas que estava desgostoso pela ordem que ele vinha de cima. É, o que eu acho até interessante, Veloso Bem, além de a gente estar tocando esse assunto de política e como o coronel, ele, logicamente, tem uma história dedicada ao militarismo do país aqui, se o senhor contasse para a gente a tua trajetória no Exército, quando começou, para a gente continuar e saber até que ponto, quais são os conhecimentos que ele tem, os atuais políticos que estão aí. Porque, na verdade, pega o Lula, por exemplo, na década de 70, ele realmente estava em São Paulo, no país, fazendo greves, chamando o sindicato. E, com certeza, o coronel Roberto Coimbra teve conhecimento, estava à frente do Exército, para falar para a gente a história da sua vida no Exército, coronel. Eu, na verdade, saí da academia militar em 1960. Logo depois, houve uma grande crise trazida pelo seu Jean Goulart. E o Brasil foi no nível menor possível. Não tinha feijão, não tinha arroz, não tinha óleo. O navio levava 60 dias para descarregar no porto. Os outros países não queriam mandar carga para cá. O Exército toda hora era convocado para descarregar navio. Enfim, era um caos. Foi nesse momento que surgiu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que eram movimentos atuais multiplicados por 10. Nas grandes capitais do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, um chamamento da nação para que alguém fizesse alguma coisa. Foi nessa ocasião que realmente o Exército, que está sempre atento ao que está ocorrendo no país, vamos dizer, iniciou o movimento e em 24 horas mudou o país. E o Castelo Branco iniciou um trabalho que veio do zero até conduzir o Brasil à oitava potência mundial. Através do plano de desenvolvimento número 1, número 2, número 3, havia um plano de governo, um plano de trabalho para o país. E não que eu vejo atualmente. Existe apenas um plano de poder. O PT, quando assumiu o governo, tinha apenas um plano de poder, mas não um plano de governo. As medidas apresentadas são mais de caráter populista, de caráter, vamos dizer, eleitoreiro. E é por isso que foi dilapidando toda a economia nacional. Você vê saída? Como é que você vê o futuro próximo? Na verdade, é uma situação muito difícil de se definir. Porque, como eu disse, nós temos instituições sólidas, a Advocacia Geral da União, a Polícia Federal, instituições judiciárias, que, enfim, são responsáveis para fazer um levantamento do que está ocorrendo. Porque nós vivemos num país da lei e da ordem. E, na verdade, Forças Armadas só podem intervir quando a lei e a ordem foram ultrapassadas. Então, me parece que o atual sistema de governo está levando o país a esse caos. Se cada um de nós tiver que pagar gasolina, 20 reais, pagar energia elétrica, 200% a mais, as empresas vão ficar inviabilizadas e, resultado, vão despedir funcionários, vai haver greve, vai haver um sofrimento da nação. Mas, no momento, a nação está dividida. 50% demonstrou na eleição que está com seus pontos de vista. Então, por enquanto, é uma situação difícil. Espera-se que os políticos ainda pairem para pensar, faziam um plano Brasil com um olhar no futuro. E vai haver momento de sofrimento. Porque, se nós dilapidamos nossa poupança, nós temos que reconstituir tudo isso. E isso não é fácil, é difícil. Quando o senhor fala em sofrimento, o que seria sofrimento, coronel? Inicialmente, começa com sofrimento, vamos dizer, pessoal, familiar, pai desempregado, filho querendo comida. E, se isso se agravar no nível máximo, no extremo, que eu peço a Deus que não ocorra, evidentemente, e, eventualmente, até uma guerra civil. Seria lamentável a situação atual do Brasil. O senhor disse agora há pouco que é preciso lembrar que todo poder emana do povo. E isso está escrito na Constituição, aliás, na abertura da Constituição, que todo poder emana do povo e em nome dele é exercido. O povo sabe disso? Lamentavelmente, nós, a nível de democracia, o cupom posição me parece número 49 ou 60, por aí. Na classificação... Estávamos em oitava agora há pouco ou é outra coisa? Não, 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 é outra coisa. É outra coisa. A oitava, por exemplo, é econômica. Ah, tá. Mas, na classificação da democracia, feita pela revista Economist, existe seis fatores. Então, existe o sistema eleitoral, existe liberdades individuais, existe o sistema de governo, mas existe participação partidária e educação política do povo. E, nesses dois quesitos, é que nós perdemos muita posição. Estamos em 49 o lugar. É mais ou menos essa posição. Então, você vê, temos o sistema de governo, instituições, temos, vamos dizer, o sistema eleitoral, uma eleição permanente ali. Mas, nessa parte fundamental de participação, agora que está começando, uma consciência política. E falta também a educação política, o conhecimento da situação para fazer um voto consciente. Então, é isso que nós temos que avançar. Nesta democracia que está aí, o senhor acredita que, quando se fala em voto obrigatório, é obrigatório mesmo ou deveria mudar tudo isso? Esse regime político que nós temos hoje, ele está correto, coronel? O sistema político, na minha opinião, está muito, vamos dizer, deturpado. Se falou muito sobre o voto distrital e nunca foi implantado isso. Sempre foi torpedeado e não era aprovado esse processo. Porque o voto distrital ia permitir um conhecimento daquele elemento que era eleito para atingir as posições. Através do conhecimento que o pessoal tinha dele, na sua área, iria ocupar uma posição. E o sistema majoritário complica, porque ele mistura os votos de todos. Às vezes, por exemplo, um deputado carreia um milhão de votos e a sigla dele leva mais três, que tiveram dois, três votos. Então, está distorcido o sistema. Teria que ser pela meritocracia do voto. Quem tem mais voto é quem tem que ocupar a posição. E o sistema partidário teria que ser reformulado. O financiamento de política, tudo isso tem que ser ajustado. Nos Estados Unidos, é feita a captação diretamente através do eleitor, sem nenhuma empresa envolvida. Isso ia evitar a corrupção. Voto eletrônico, na sua opinião, funciona? O Brasil demonstrou que isso aí funciona. Realmente funciona. Eventualmente poderá haver manipulação, mas aí seria mais difícil. O senhor falou em voto obrigatório, e aqui tem o seguinte, se o voto for livre, eu acho que a esquerda continua ganhando, continua dominando o país. Porque, infelizmente, o pessoal da direita, se fizer um bom tempo, vai para a praia no dia da eleição e depois justifica o voto. Isso é comprovado, isso não estou inventando. Eu me lembro, o senhor também se lembra que quando tinha uma decisão forte, um pouco antes da Revolução de 64 e depois disso, organizava-se uma partida São Paulo-Rio, alguma coisa que distraísse a atenção do povo. Hoje me parece que você dá carro com o povo, o pessoal vai viajar e depois ele vai pagar a prestação. O pão e o circo. O pão e o circo. Por isso que eu não acredito, eu acho que ainda está cedo para o voto livre. O voto obrigatório, não é? Não, o voto, perdão. O voto obrigatório é necessário. Isso que dá exatamente. O voto livre... Não, o voto livre ia ter essa distorção. Eu até me permito, ao longo da minha vida militar, descobrir algo muito interessante. Na parcela da população, de qualquer população, Brasil ou outro país, só tem 5% de pessoas que são realmente tomadoras de decisão, no bom sentido. São mais... 5% são mais inteligentes, mais trabalhadores, mais proativos, decidem aquilo que querem fazer. Na outra esquina, nós temos 5% de pessoas inteligentes, porém, cretino, corrupto, ladrão, manipulador, que tomam decisões pessoais. Só coisa boa. 90% é uma massa que não tem consciência plena e que é manipulada... Pelos dois lados. O lado positivo não manipula, mas o negativo manipula. E como o ser humano é preguiçoso, essa massa que está com preguiça de tomar decisão se agrega ao lado negativo. Os coitados 5% que pensam ficam sofrendo, pensando que... Chegando a ter dúvida em si próprio. Será que eu estou certo? Todo mundo está indo para lá. Aí que entra a importância da educação moral e cívica, de uma formação política, de uma formação educacional, para permitir uma decisão consciente, séria. Esse assunto, a gente vai chamar aqui depois do intervalo agora, depois do intervalo, é um assunto que eu quero voltar, sobre educação moral e cívica que o Brasil hoje não tem mais. Estou certo? É verdade. Depois do intervalo, sai daí com o coronel de artilha do Exército Brasileiro, o Roberto Coimbra do Prado. Jacariense. Jacariense. A gente volta já, já. Viva o Jacariense. Este programa tem o apoio cultural de Trianon Clube Jacareí. Muito bem, de volta com a nossa opinião pela TV Cidade. Hoje, conosco, o coronel de artilharia do Exército Brasileiro, o Roberto Coimbra do Prado. Veloso, que coisa, uma matéria maravilhosa. É uma entrevista, aliás, uma das melhores aqui do nosso programa. É uma coisa que, para todo mundo ficar, entender, quando se fala em ditadura militar, quando se fala em Exército Brasileiro, quando se fala em democracia, quando se fala em respeito à pátria, que é o mais importante, né? Falando em respeito à pátria, nós estamos conversando agora há pouco de um posicionamento, digamos assim, das pessoas quando termina o nacional. E parece que aconteceu um problema aí na passeata. Você que está melhor informado. Eu acompanhei lá e, na passeata, em protesto contra o governo Dilma, e o PT também, e o Lula também, fora PT, fora Dilma, fora Lula, houve um problema que o pessoal que estava na passeata, esse pessoal acabou contornando o parque da cidade, e estava ocorrendo um evento de veículos no parque. E o pessoal do protesto queria cantar o hino nacional. E foi proibido, segundo informações de um dos integrantes dessa manifestação, que foi proibido de cantar o hino nacional. Eu fui ouvir outra parte. É muito bom. Não, isso aí houve um mal-entendido. De fato, um evento particular. Estava tocando uma banda ali e não tinha como parar a banda para se cantar o hino nacional. Conclusão, a pessoa da manifestação acabou saindo ali e cantar o hino nacional em outro local. Coronel, isso aí foi um... Desculpe, só para emendar. Claro. Explicou, mas acho que não justificou bem. A banda não pode parar para cantar o hino nacional? Brincadeira. Me parece. Isso. Tem mais um gancho aqui, Coronel. Quando se fala em democracia, proibiu-se de cantar o hino nacional. Cantar o hino nacional, meu Deus. Se fosse o exército que estivesse no país, isso jamais aconteceria, né? E se fizesse isso, não seria? Claro, né? Não, mas isso aí é mais uma questão de cidadania. Mesmo aquele particular que está tocando o seu conjunto ali, ele merece respeito. Mas, porém, ao se colocar em peso, José, uma atuação de uma massa muito maior. E, ao mesmo tempo, cantando em nacional ou tocando em nacional. Existe hierarquia e disciplina. Isso aí são os pilares das Forças Armadas e de qualquer sociedade. Qualquer emprego tem que ter hierarquia e disciplina. No caso, vamos colocar uma hierarquia das canções, das melodias. Das melodias. Então, indiscutivelmente, o nosso símbolo nacional, que é o hino nacional, tem prioridade sobre qualquer outra... Agora, os choques são de egos individuais que querem... Interesses também. Interesses que querem fazer prevalecer. Você falou em hierarquia. Era isso que você ia perguntar? Não, eu ia falar sobre patriotismo. O senhor acha que hoje o brasileiro é um povo patriota ou não? Até porque eu me lembro... Porque a minha pergunta é que, quando a gente era mais jovem, no ginásio, no grupo, você se levantava, o professor entrava na sala, ficava em pé ou de pé, cantava o hino nacional, cantava os hinos, os importantes hinos do país e tal. Hoje, isso acabou. Hoje, é difícil saber as pessoas que sabem cantar o hino nacional inteiro, né? A pessoa não sabe nem cantar o hino nacional. Coronel, como é que você avalia isso? A educação moral e cívica, que foi implantada pelo general Moacir de Araújo Lopes, na época de 1970, vamos dizer, trazia exatamente ao conhecimento da juventude toda a nossa nacionalidade, que estava realmente esquecido. Não se sabia cantar o hino, não se conhecia sobre a parte estrutural política do Estado, nada, nada. Então, a educação moral e cívica nasceu em 1970, uma lei tratando disso. Agora, lamentavelmente, isso foi torpedeada de uma maneira muito sutil, porque, ao invés de se formar uma faculdade de educação moral e cívica para formar professores específicos dessa área, ela ficou agregada pelo Conselho Federal de Educação a uma cadeira de sociologia e filosofia. Então, os professores de filosofia e sociologia teriam uma complementação da sua formação para também se transformar em professores de educação moral e cívica. Só que, naquela época, havia um grande confronto ideológico e os ideólogos dessa área esquerdista estavam exatamente na filosofia e sociologia do Brasil. Então, quer dizer, funcionou exatamente ao contrário. E, com o passar do tempo, extinguiram a cadeira. E é isso que nos leva à situação atual. O patrocinmo do brasileiro sempre foi o mesmo. Quando chega numa situação difícil, como era, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A gente vê as fotografias daquela época da convocação para a Segunda Guerra Mundial em função do torpedamento de navio brasileiro. No Rio de Janeiro, aparece ali na Praça do Botafogo, no Largo Botafogo, a população inteira reclamando para fazer o Brasil entrar assim em guerra e, ao mesmo tempo, aplaudindo os fascins que iam embarcar para a Segunda Guerra Mundial. O patrocinmo está inato dentro de qualquer grupo social. Agora, é preciso que a gente faça prática. E seria uma prática política isso. Política no sentido não partidário. Política nacional. Entender como funciona o país, instituições, valores. Nós tivemos um exemplo desse, recentemente, que nos campos de futebol, cismaram de cantar o hino pela metade para começar logo. O que aconteceu? A banda parou e o povo continuou cantando. Lembra disso? Exatamente. Sem ninguém pedir, sem militar pedir, tinha corintiano, palmeirense. Exatamente. O povo canta até hoje o hino inteiro. É bom que se fale que isso foi para o mundo inteiro, que foi, inclusive, na Copa do Mundo. Isso no Rio de Janeiro, começou no Rio, lá no Maracanã. Realmente, uma oportunidade emocionou todo mundo. Basta ver quando o Brasil, os atletas brasileiros, nas Olimpíadas, agora mesmo, as Paralimpíadas, lá em Toronto, cada vez que o Brasil ganha, olha a vibração. Não precisa falar para cantar, não. Ele está com a veia de amarelo, está cantando, está batendo, aplaudindo. O praticismo é dentro de nós. Sem falar sobre hierarquia, velhoso. Inclusive na Câmara de Vereadores também, em relação aos símbolos nacionais. Nós temos quatro símbolos nacionais, que é a bandeira, o hino, o brasão e o... Selo. O selo brasileiro. O selo nacional. Mas os mais conhecidos da gente é a bandeira e o hino. E a gente vê, por exemplo, em sessões de câmara, a mesa está cantando em nacional e, de repente, a mesa está formada e, de repente, eles vão cantar em nacional. Todos se viram para a bandeira. Isso não é proibido, mas também não é necessário. Porque tanto o hino quanto a bandeira têm a mesma hierarquia. Então, você não pode homenagear um com outros se virando para ele. Então, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, quando for cantar em nacional no evento solene, não precisa virar para a bandeira. Fica de frente, mesmo que esteja de costas para a bandeira. E o que tem mais, na nossa Câmara, especialmente, nós temos a bandeira nacional de um lado e a de Jacareí de outro. Aí eles cantam o hino nacional virado para a bandeira nacional. Depois, o hino de Jacareí, todo mundo se vira para a bandeira de Jacareí, que não tem coisa nenhuma. Porque a única bandeira que merece culto e respeito é a bandeira brasileira. As outras não são... É, é o maior símbolo do nosso. Mas é. Coronel, antes do intervalo, você falava que você falou sobre guerra civil. Eu vejo três coisas que me preocupam com relação a isso. Seria o lance da guerra civil e que muita gente fala e muita gente não quer que isso aconteça. E existe aí esse contraponto da informação. Por exemplo, a guerra civil, o que seria isso? Uma guerra civil, o exército vai estar na rua também ou não? Outra coisa, quando se fala em golpe militar e intervenção militar, são coisas completamente diferentes. Sim, claro. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que isso significa em uma nação. Na verdade, quando se fala em golpe militar e intervenção militar, no momento isso é absolutamente, vamos dizer, fora de cogitação. Porque o exército, as forças armadas, se destina à garantia da lei e da ordem. E como falou o jacobo andando do exército, o exército está permanentemente preparado, treinando e, ao mesmo tempo, acompanhando todas as situações em qualquer local que elas ocorram. E ele só pode ser chamado através dos três poderes. É olhar na Constituição. Ou é convocado pelo Supremo, ou pelo Executivo, ou pelo Congresso. O exército só se manifesta mediante a convocação de uma dessas três decisões. Agora, se realmente o país, por condições sociológicas, de situação grave de caos social, onde, de repente, as forças normais de controle da população não têm condições de impedir todo um avanço maior de violência, eventualmente, aí haverá necessidade de uma intervenção em prol do bem maior. Para evitar exatamente o caos. E, nesse momento, está descartada essa hipótese, não é? Graças a Deus, não é? Nós temos, como eu falei, nós vivemos, felizmente, no país com instituições fortes, completamente, vamos dizer, integradas, mas que sofrem, às vezes, manipulações parciais, parciais. Só para deixar claro uma coisa rapidinho, a intervenção militar é para manter a ordem. Agora, o golpe militar é se o militar for manter a ordem e depois ele toma o poder. Isso é outra coisa diferente. Isso não é o caso. Coronel, acho que a gente só tem que agradecer ao senhor aqui pela sua presença no programa hoje. Eu acho que o pessoal de casa com certeza gostou do meio da entrevista. Foi uma entrevista bastante esclarecedora. e que o Brasil caminhe no caminho certo. Acho que passou da hora de essa crise ir embora, crise política, é uma crise econômica e uma crise de ética. Basicamente é. Agora, eu gosto de seguir o pensamento de um grande filósofo do século passado, Gurdjieff. Para mim, o maior pensador que já existiu nesse século passado. E ele fala claramente no seu pensamento ali, tudo acontece, chove, venta, neva e quando nós vemos grandes eventos do mundo, também como que há uma mão invisível a coordenar para o bem maior. Mesmo que aparentemente haja, vamos dizer, um caos inicial. Então, eu creio com muita certeza que lá em cima estão olhando para o Brasil. E o que tiver que acontecer vai ser para o nosso bem. Não importa o que seja. Esperamos que seja com tranquilidade. Mas já está determinado. A gente volta semana que vem com mais uma opinião pela TV Cidade. Um abraço e até lá. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima semana. Se Deus te abençoe. E a próxima semana. E a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto